Música Música Nem toda soja que sai dos campos será vendida como grão. Tem muita soja que vai servir para o cultivo das próximas lavouras. Isso porque Mato Grosso é o maior produtor de sementes do país. O maquinário está preparado. A área também já está pronta. Falta apenas um detalhe para começar a plantar. E esse não é controlado pelo produtor. Música 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 Quando eu voltei. Música Música Música